Música São André, a palquinha Ribeiro e as alunas Mara Santos, Jéssica, Leide e Marinéia Música Meu mestre deu a partida Música 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 Se embora, se embora, se embora, se embora, se embora Viração, vindo fora, ouvindo a embarcação E a jogada dentro aqui não, não é vapor, não é violão Mas caia com o amor dentro do seu coração Sou meu ventre, meu roeiro, seu segundo, seu primeiro Morada de chegar, hora de chegar Veste o coelho, o segundo, o primeiro Morada de chegar, horas de chegar Tomé a tua posição, minha terra, minha igreja Lui vai arrasar no seu fompo, lançar a minha doida Arrasar no seu fompo, pô, suave, ó Bora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos fazer o amor de Deus Vamos embora, velho, vamos embora Deveção, vamos embora, velho Vamos embora, vamos embora Viração e a glória, olha o vento a embarcação Minha jogada na navio, não, não é uma bola, é um leão Mas também o meu amor e o seu coração Sou meu mesmo, meu coração, seu lindo, sou primeiro Reta de chegar, a hora de chegar Vem pro ver o segundo, o primeiro Reta de chegar, a hora de chegar Meu amor, você se não, minha terra e minha igreja Vou me acosar e você é um pouco, vou rezar Minha honra, eu vou ser um pouco, vou fora, só fora Ora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Ora, vamos embora, vamos embora Ora, bebe, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Obrigada Obrigada Obrigada.